Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita para a festa junina, para o mês de junho. É uma poçoquinha um pouco diferente, feito com bolacha maisena, amendoim e leite condensado. E hoje quem vai apresentar é minha tia. Então, sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Oi pessoal, vamos lá começar a nossa receita. Estou aqui com uma barrinha daquelas de biscoito de maisena. Bolacha de maisena. Bolacha, o biscoito. Eu já vou colocar tudo de uma vez aqui, que aí fica mais fácil. A gente está aqui com o processador. Se você não tiver, pode tentar bater no liquidificador o amendoim e a bolacha. E depois mistura numa tigela, numa bacia, tá? Vamos lá. Agora eu vou começar a colocar o amendoim. Um pacotinho de meio quilo de amendoim, torrado, sem pele e sem sal. Isso! Falou bacanas? Vai! Olha como ficou. Ficou bem moidinho, mas no liquidificador fica mais fininho. Mas assim tá bom. Olha, agora eu vou passar nessa tigela. Pode também misturar no liquidificador, viu? Se você bater no liquidificador, pode misturar. Se a pessoa quiser no liquidificador, tia, é bom fazer uma coisa de cada vez, né? É. Uma vez a bolacha e depois... É, eu deveria ter tirado a bolacha, né? Mas não eu lembrei. Agora aqui, aos poucos, eu vou misturar o leite condensado, que eu acho que vai ser melhor uma colher pequena, hein? Ó, aqui eu tenho uma lata de leite condensado, 395 gramas. Ou uma caixinha, tanto faz. Ou uma caixinha. Agora aqui, eu vou misturando aos poucos. Não é bom já jogar tudo, não? Não, vou jogar tudo, então. Joga tudo já, já chega o couro, já. Agora eu vou misturando. Até ficar uma pasta? É. Pessoal, se inscreva no canal. Ative o sininho. Ative o sininho. E compartilhe com seus amigos. E compartilhe com seus amigos. E ajude o canal a chegar a 500 mil inscritos. E ajude o canal a chegar a 3 mil inscritos. 500 mil inscritos. Até 31 de 12 de 2020. Até 31 de 12 de 2020. Aê, isso tia. Misturei muito bem com a colher, bastante, apertei, fui misturando e ficou assim. Fala que ela tá bem firme, né? Tá bem firme, não tá líquida. Agora eu vou passar pra um retratário. Refratário. Hã? Refratário. Refratário? Ela falou retratário. Ah, não tem o estudo bem de português, sabe? Fala, vou passar pra um refratário. Vou passar pra um retratário já. Refratário. Deixa ela, Rodrigo. Vou passar pra um refratário. Untado de manteiga. Que eu tenho um professor aqui me corrigindo. E vou arrumar ela pra ver se fica bem certinho. Agora eu vou passar aqui. Não dá pra segurar aqui. Ó, gente, eu untei com margarina, tá? Eu acho que é melhor, eu acho que é melhor isso. As medidas desse refratário eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Se você fizer essa receita ou qualquer uma das minhas receitas, me mande foto lá no meu Instagram. Faça um post também no seu Instagram e me marque. Que eu vou compartilhar nas minhas redes sociais, tá? Gente, eu vou fazer uma gambiarra aqui. Peguei um plastiquinho de mercado, vamos ver. Plastiquinho de freezer. De freezer, de mercado. E de mercado? É de freezer, não tem nada de mercado. Mercado é o que vem em... Ingrediente dentro. Mercadoria. Olha, foi fácil. Olha, gente, como ficou. Ficou bonita, né? Agora, eu vou levar pra geladeira. Vai ficar umas duas horas, uma, duas horas, pra ela dar uma endurecida, pra aí poder cortar. Já, já a gente volta. Já, já a gente volta. Tô de volta com a paçoquinha. Olha, olha como ficou depois de uma hora na geladeira. Ficou bem mais durinho, ó. Agora, eu vou cortar. Vamos tentar o nível de linha aqui. Bom, gente, eu vou cortar aqui o vídeo e dar um salto no vídeo. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Falou, gente. Olha, gente, aqui eu cortei os... Tudo. Agora, eu vou tentar tirar o... O pedaço aqui. Vamos ver se sai. Saiu, ó. Olha aqui, mostra. Pera aí. Deixa eu pegar outro aqui. Ó. Mostra aqui, bem perto, aqui, ó. Bem. Calma aí. Agora, eu vou quebrar ele. Ó. Isso aí. Que bonita que ficou. Depois de cortada. E ela também não fica muito doce, enjoada. E pode colocar uma pitada de sal. Uma meia colherinha de café, um pouquinho. Que aí ela realça mais o doce. Mas ela não fica doce. Com o sal, ela vai ficar mais gostosa ainda. Então, fala assim. Se você gostou... Se você gostou... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Ative o sininho. E compartilhe com seus amigos. Compartilhe com seus amigos. Um abraço. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Um abraço. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E umas boas festas juninas. Para todos nós. Salve. E um abraço. E um abraço. E um abraço. E um abraço.